Um caso registrado no Nordeste Mineiro chamou a atenção da Polícia Militar. Aí outro caso, a unidade do SAMU, um homem suspeito de furtar um televisor, ele foi identificado por meio do par de tênis. Aí ó, falei aqui, jeito de andar, anda igual o pinguim, fala igual o pato, o boné rasgado, olha lá, deixou um par de tênis pra trás. A edição não vale nada, a edição tá chamando aqui de Cinderelo, é brincadeira, essa edição é dinâmica. O Cinderelo, nas palavras da edição aí, foi flagrado descalço e com a TV na mão. Aí a polícia não teve dúvida, ué, descalço, com a TV na mão, sumiu a TV e tem um tênis? Vamos juntar aqui, o caso foi registrado no SAMU da cidade de Turmalina. Fantone, Fantone, paz para o SAMU, Fantone, respeita o SAMU. É, Nicomé, nem o SAMU está livre dessa situação. Pensam bem que os socorristas saíram para atender uma ocorrência e no retorno à base, como eles dizem, né, no retorno à base, passaram por um cidadão, ué, mas peraí, aquela televisão ali não é lá da nossa base? Aí, quando o motorista parou a viatura e os socorristas desembarcaram, o cidadão fugiu. Ele deixou para trás a televisão, deixou também dois capacetes, outros objetos que ele carregava e fugiu. Então, a polícia foi chamada e informada, verificou que realmente havia sido subtraída a televisão, os capacetes, os objetos da base do SAMU. Mas observaram também o seguinte, falaram, mas peraí, e esse tênis aqui? Um par de tênis aqui. Não, isso não é de ninguém aqui não, hein? Os socorristas do SAMU, calçombotas, outro tipo de calçado. E esse calçado aqui? É um calçado suspeito. Opa, peraí. Então, pode ser de alguma pessoa que entrou aqui e aí fizeram o cruzamento lá, que ele arrebentou a trava de segurança para entrar. E aí começaram a fazer as buscas e encontraram um cidadão descalço. Aí perguntaram para ele, falaram, mas peraí, o que você está fazendo na rua Aradessa? Ah, mas você está descalço. É, por quê? Cadê o seu calçado? Aí começa com o... Peraí, vamos utilizar esse... Peraí, você não perdeu esse tênis aqui, não? É... Calça o tênis aí. Deixa eu ver uma coisa aí. Calça o tênis. Calça o tênis. Ó, Nicolme. Perfeito. Moral da história. Cidadão que já era conhecido, ele já é conhecido no meio policial, no caderno, no item lá. Furto e subtração de produtos alheios. Aí vem aquelas várias tipificações, né? Furto, subtração do que é alheio, do que não lhe pertence, cleptomania, aquele cabedal de especificações. Resultado, foi levado para a delegacia e a base do SAMU teve todos os seus pertences recuperados. Agora, Nicolme, quando foi a última vez que você noticiou que uma pessoa foi presa ou aliada a um crime de furto por conta dos calçados, do calçado de um par de tênis deixado no local do crime, Nicolme? Eu nunca noticiei isso. Eu só lembro do caso da Cinderela. E agora nós estamos diante do Cinderelo, segundo a edição ali. O Cinderelo de Turmalina, que deixa para trás os sapatos e leva a TV. Que brilhante ideia, né? Já fez errado de entrar na base do SAMU. Um beijo para a turma do SAMU aí, do consultório. É o SAMUzeiro espalhado na nossa área de cobertura, né? Os meninos já tem que atender o tanto de ocorrência difícil, muitas vezes num cenário inóspito, com tragédia, sangue. Tem que ver o treinamento desses meninos, Fantônia. É pesado, rapaz. Pesado, eu acompanho lá. Aí o sujeito vai lá, na hora da folga deles, que atende a ocorrência, aí vai lá, dá manutenção na viatura, repõe medicamento e tal. E dá aquela descansada ali. Na hora de assistir, assistir o balanço geral, Fantônia. A televisão não estava lá. Eu, hein? Eu, hein? Respeita, cinderela. Paz para o SAMU e para a turmalina, né? É, ninguém aguenta. Nem cavalo aguenta isso, né? O que é isso aqui? Ó, aí, vocês dão uma olhada aí, viu? Ah, é porque eu já ia conferir se estava faltando televisão. Não, está tudo certo. Está tudo certo. Então, o senhor volta para o seu posto lá. O outro deixou o tênis para trás, Lamoniê, e levou a televisão. Ai, meu Deus do céu. Sabia que é pressentimento a pessoa que viu a televisão passando, pendurada no pescoço do outro? É, porque... Como você vai identificar que a televisão, ali, parece com uma minha? É que a pessoa anda antenada, assiste o balanço geral. Achou estranho. Por que que a televisão é uma hora dessa? Bateu o olho, uai. Vou conferir aqui. Lá. Opa, aquele estava descalço. Calça aqui, deixa eu ver. Entrou certinho. Se eu tivesse o pé maior, podia ter outra desculpa, né? É que pode. É tudo. Eu sofro com esses negócios, viu?